É hora de molhar o biscoito Então você já tá ligada Venha ajudar a gente, qual é seu nome? Cláudia Fim de semana chegando, coitado tá no osso Mas acaba de encontrar a solução Coloca o caderninho no bolso Apoia umas fichas e corre pro orelhão É o seu velho caderninho telefônico O nome e o número de um monte de mulher E ela vai ligar pra todas Até conseguir chamar uma gata pra sair da roleta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o ganso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o ganso Letra A, vamos começar Alô, por favor, Ana Maria, está Só isso com o namorado, quer deixar recado? Não, obrigado, deixa pra lá Letra B, vou ligar pra essa Bianca Tem cara de carranca, mas dá pra dar o bote Ligou na minha cara, que tristeza Chamei ela de princesa, ela pensou que fosse trote Que se dane, é até melhor assim Eu vou ligar pra Dani, que ela é gama de mim Oi, Danizinha, lembra do animal? Não conheço ninguém com esse nome, tchau Deve tal com a milésia, vou pra letra E 2, bola gato, 69, bola 7 É a bola da vez, de Elizabeth E tem as mais línguas que ela é boa Alô, alô, a besta Tá, mas não pode falar Ela tá de boca cheia, eu tô comendo, rapá Tinha azar, liguei na hora errada Na hora da retenção, é uma hora sagrada Jogar de amigos, telefones, parece um cardápio Faz o tempo que eu não faço nada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de eu molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de eu fogar o danço 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá na hora de eu molhar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de eu fogar o danço Decra F, que não arrisca, não petisca A louca é da casa da Francisca Ela se mudou, casou com o delegado de polícia Quer o número? Bora, esquerda na minha lista Há muito tempo eu conheci a Dona Guta Uma corujuda Como será que ela tá? Dona Guta, eu vou chamar Vovó, telefone Achei melhor desligar Alô? 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 Tentei o H, U, I, J E até agora eu não arrumei uma gata L, M, N, O A cada livro que passa eu me sinto mais só P, P, R, S, O, S, O Hoje eu tô na letra X Meu caderninho do telefone já tá perto do fim E eu tô longe do final feliz Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tá na hora de eu morar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de eu fogar o danço Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Tá na hora de eu morar o biscoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de eu fogar o danço Me dá falta a letra Z Mas acabaram as fichas O que que eu vou fazer? Diz que sexo? Ah, qual é? Chega de conversa que eu quero uma mulher Já sei, vou ligar pro 02 Diz que informações, não há nada errado nisso Informações Só queria uma informação Pode ser ou tá de fato Vou me desculpar Mas telefone referente a esse nome Não consta no cadastro Vou ligar pra Zumira Mas nem adianta Ela nunca dá pra cá Mas eu já levei um fólo do alfabeto inteiro Lick legal Alô, Zumira Vai fazer o que hoje? Ah, não sei Quando a espada é demais O santo descobri Essa mina deve tá pra algum problema Chegando no local que ela escolheu Não sei o que é lá Do reino de Deus Olha o nome do filme Jesus Cristo é o Senhor É comédia? O cinema acabou Virou a igreja evangélica Só te ter sentido Você copa com a palma lá no céu Ah, irmã, deixa de assim Minha grana só vai dar pra te levar Pra ir rezar lá no motel Ah, Senhor Onde é que eu vim parar? Relaxa, meu amor Ajoelhou, vai ter que rezar Dois, três, quatro, cinco, meia, sete e oito Tá na hora de molhar o bispoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o canso Dois, três, quatro, cinco, meia, sete e oito Tá na hora de molhar o bispoito Eu tô no osso, mas eu não me canso Tá na hora de afogar o canso Valeu, Cláudia